Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me contam. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma aulinha de comida fitness, comida mais saudável, né? Pra você fazer aí na sua casa, no seu restaurante, no seu comércio, no seu delivery, tá bom? Nós vamos fazer esse macarrão aqui, ó, integral, com espinafre e ovos mexidos. Vou dar a dica pra vocês de como fazer o bife de frango macio, suculento e douradinho, igual esse daqui. E além dessa saladinha de brócolis com tomate cereja e queijo branco, tá? Tem essa limonada também, ó, que tá escurinha assim por conta do açúcar mascavo que a gente utilizou. E a gente vai montar também essa marmitinha fitness, que ela tem 500 gramas, essa vasilhinha aqui. E eu coloquei metade de carboidrato, a outra metade de salada e a proteína por cima. Espero que vocês gostem, então, vamos começar. Aqui eu vou fazer uma receitinha de cada vez mais aí no seu restaurante, que você tem um fogão com várias bocas, né? Na sua casa também, você pode ir fazendo tudo junto de uma vez só, tá bom? Meus amores, olha que lindo, gente, que tá a nossa bancada aqui com todos os ingredientes separadinhos. Olha só que colorido, que lindo que tá. Tá um barulhinho de chuva, tá bom? Comenta aqui embaixo na sua cidade aí, tá chovendo. Eu espero que esse barulho não atrapalhe aqui o nosso vídeo, tá bom? Então vamos começar aqui pela salada, eu vou reservar os outros ingredientes. Meus amores, vamos lá então. Ali eu já coloquei a minha água pra ferver, tá? Tem um litro de água ali fervendo, que eu vou colocar o meu brócolis pra poder cozinhar. Você pode fazer o seu brócolis no vapor também. Aqui eu tô sem panela de fazer no vapor e sem escorredor também. Eu vou até providenciar um pra gente fazer as próximas receitinhas, tá? Então hoje eu vou fazer ele cozido aqui na água. Aqui eu tenho um brócolis ninja. Quando você for comprar, escolhe o seu brócolis bem verdinho. Minha mãe lavou, esterilizou, picou em pedaços maiores e agora ela vai repicar. Que aí eu vou mostrar pra vocês. Essa forma de picar, gente, é muito importante porque você não perde no alimento, tá vendo? Tem que repicar o seu brócolis. Porque se você deixar assim, ó, aí o talo vai ficar duro, não vai cozinhar e ele vai derreter. Ok? Agora se você repicar dessa forma aqui, ó, você vai ter o talo e a parte de cima do brócolis com todos os nutrientes, não vai perder em nada. Então em casa ou no restaurante é importante você repicar o seu brócolis assim pra poder cozinhar, tá? Eu vou colocar ali na minha água, então, tem um litro de água fervendo. Vou colocar uma colher de sobremesa de sal e vou colocar uma colher de café de bicarbonato. O bicarbonato, ele ajuda a cozinhar mais rápido e ele também ajuda a manter essa cor viva do brócolis verdinho, tá vendo? Por aproximadamente aí cinco minutinhos tampado, tá? Mas aí depende um pouco da temperatura aí do seu fogo, do tamanho da sua panela aí do seu brócolis, tá bom? Então vou acabar de picar aqui e já volto. Meus amores, assim, olha só, o seu brócolis ele rende bem mais, tá? E se tiver ficado, mesmo depois de esterilizado algum bichinho entre as arvorezinhas, alguma sujeirinha, alguma coisa, você consegue perceber. Então por isso que é muito importante repicar o seu brócolis, tá bom? Então olha só, vamos agora colocar aqui pra cozinhar. Minha mãe vai colocar aqui na água o sal e o bicarbonato e virar o brócolis. Enquanto ele fica cozinhando, a gente vai picar o tomate cereja. Muita gente não gosta de fazer na água porque acha que perde as vitaminas. E aí se for o caso, você já tiver costume, pode fazer no vapor sem problema nenhum. Não deixe o seu brócolis derreter, fica de olho porque é bem rapidinho. Meus amores, aqui eu tenho uma bandejinha de tomate cereja, 100 gramas de queijo branco picadinho em cubinhos, é o queijo que tem menos gordura, é o queijo minas. Uma colher de sopa rasa de orégano e duas colheres de sopa de azeite. São os outros ingredientes aqui da nossa salada, tá? O tomate cereja minha mãe já lavou, a gente vai tirar a pontinha e vai picar ao meio. Vocês estão percebendo que minha mãe tá utilizando uma faca bem pequenininha, bem levinha, tá? Isso é importante. Se você pegar uma faca grande, pesada, pode ser que você não consiga fazer isso aqui, ó, direitinho. Você acaba tirando muito no tomate e aí você perde no alimento. É só essa pontinha que a gente vai tirar. Meus amores, olha só, picamos o tomate. Enquanto isso, nosso brócolis já cozinhou, tá, gente? Foi menos de 4 minutinhos, porque o meu fogo aqui, ele é bem forte, que eu tô utilizando fogãozinho industrial, de uma boca que eu tenho aqui em casa. A água já estava fervendo e a gente picou o brócolis bem pequenininho. Então, ó, menos de 4 minutinhos, eu tenho que tirar ele pra ele ficar assim, ó, bem inteirinho, tá bom? Eu não joguei a água fora, eu tirei o brócolis com a escumadeira, porque a gente vai cozinhar o macarrão na água do brócolis, pra poder aproveitar, então, os nutrientes que são soltos na nossa água. Se você não quiser fazer assim, você pode colocar uma nova água pra poder cozinhar o seu macarrão, tá bom? Então, aqui eu vou misturar os outros ingredientes e reservar a nossa salada pra gente continuar aqui o nosso cardápio completo. Salada pronta, então, olha como que é rapidinho, gente. Não tem segredo, viu? E essa é a melhor combinação, brócolis, tomate cereja e queijo branco. Nós vamos agora, então, fazer o nosso macarrão, tá? Aqui eu tô utilizando o macarrão integral, tô utilizando 250 gramas de macarrão, que é a quantidade que eu tô fazendo aqui em casa. Se for no restaurante, você geralmente vai aumentar a quantidade. E o macarrão integral, ele demora um pouquinho mais pra cozinhar do que o outro macarrão. Então, a gente vai deixar em média aí de 10 a 12 minutinhos, tá bom? Meus amores, vou colocar mais 500 ml de água aqui na minha panela, que já tinha um litro, mas eu quero cozinhar com um litro e meio, tá? Porque a gente tá fazendo 250 gramas de macarrão. Vou colocar também mais uma colher de sobremesa de sal. E agora eu vou virar o macarrão. 250 gramas de macarrão integral pene, tá? Aí você vai misturar e vai tampar. Eu vou cozinhar aqui em fogo médio pra baixo, por aproximadamente 10 a 12 minutinhos. De vez em quando eu vou abrir a minha panela, mexer e ver se tá no ponto certinho que eu quero, tá bom? Enquanto isso, a gente vai picar ali os outros ingredientes do nosso macarrão. Meus amores, olha só, gente, que combinação perfeita que vai ser esse macarrão. Nós vamos fazer o macarrão integral com espinafre e ovos mexidos. Que eu tô utilizando 4 ovos inteiros com gema e clara e um moio de espinafre, tá? Quando você for comprar o seu espinafre, escolhe um espinafre bem verdinho, que as folhas estão todas bem inteirinhas, tá? Sem buraquinhos, sem nada, pra você ter um alimento aí perfeito pra sua família. Olha só, você lava bem, estereliza bem, tá bom? Folhinha por folhinha. E aí você faz os montinhos, olha só. E vai cortando, bem fininho, pra ficar agradável quando a gente for comer, tá? Fica maravilhoso esse macarrão, gente, e super saudável. Então, já pode fazer aí na sua casa, tá bom? Pode fazer pra vender também. No final desse vídeo eu vou montar uma marmitinha fitness, e vou mostrar pra vocês, dar sugestões de quem quer fazer pra vender, como que vocês podem fazer, tá? Fica até o final, então, pra você não perder as dicas aqui. Não tem segredo, viu? Picar espinafre, é só você juntar os montinhos e ir picando aos poucos. Minha mãe vai picar tudo aqui, então, eu vou ajudar ela, e eu já volto pra gente poder continuar. Meus amores, olha só, gente, o nosso macarrão aqui já cozidinho, perfeito, tá bom? Experimenta e tira ele aí no tempo certo, tá? Pra não cozinhar demais e não pode ficar duro também. Muita gente fala que não gosta de macarrão integral, às vezes você não tá deixando cozinhar no tempo certo, ele demora um pouquinho a mais que o outro, tá? Minha mãe já escorreu ele, lavou a panela, então, deixando a panela esquentar ali de novo, e a gente vai começar pelos ovos. Então, a gente vai bater aqui os ovos, tem quatro ovos, e vamos colocar o azeite, o tempero, tem duas colheres de sopa de azeite, e uma colher de sobremesa rasa de tempero caseiro aqui do canal. Vou colocar só uma colher de sobremesa rasa, porque a gente já cozinhou o macarrão com sal. Na água já tinha o sal do brócolis, e depois a gente colocou mais um pouquinho de água e mais um pouquinho de sal. Então, o macarrão, ele já está salgado. Então, é só mais um pouquinho de tempero, tá bom? Então, coloca o azeite, coloca o tempero, coloca os ovos e tampa e abaixa o fogo. Depois a gente coloca o nosso espinafre, e por último, o macarrão e o alho frito. Deixa o seu alho dourar primeiro e ficar bem douradinho, tá, gente? E aí, olha só, a gente vai virar o ovo, tampar e abaixar o fogo, não esquece. Meus amores, olha só, gente, que o fogo tem que ser bem baixinho, vira um omelete mesmo, tá? Dessa forma aqui, rende mais o seu ovo, ele aparece mais no macarrão, fica maravilhoso. Agora a gente vai soltar ele todinho, colocar aqui o nosso espinafre. Gente, como nós estamos tentando fazer um cardápio mais saudável, vocês viram que a gente não utilizou óleo, a gente utilizou só azeite, e mesmo assim, uma quantidade bem pequenininha. E aí, se você sentir necessidade, você pode colocar mais um pouquinho. Aqui eu não vou colocar, vou fazer assim mesmo, só com esse azeite que a gente já colocou. Colocar o espinafre, então, mexer bem pra refogar, em seguida o macarrão e o alho frito. Aí vai estar prontinho o nosso macarrão integral, a gente vai fazer o bife de frango, que vai ser a proteína do nosso cardápio de hoje. Meus amores, fica maravilhoso essa receitinha, pode fazer, tá bom? O que é importante, gente, é colocar bastante tempero. A gente cozinhou o macarrão com sal, depois a gente refogou o ovo aqui, com o tempero caseiro de alho e sal. Colocamos agora mais alho frito, porque comida fitness, comida saudável, não significa que é comida sem tempero, que é comida mal cozida. As pessoas têm que entender isso, e a gente consegue comer tranquilamente. Esse macarrão aqui, ó, fica maravilhoso, não perde em nada pras outras receitinhas que a gente tem de macarrão aqui do canal, viu? Então pode fazer, que eu tenho certeza que vocês vão aprovar. O desafio de hoje, vou desafiar você que nunca comeu macarrão integral, que eu sei que muitas pessoas nunca comeram, a ir no mercado, comprar, e tentar fazer essa receitinha aqui em casa, tá bom? Desafio você! Quem fizer, não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no Instagram, e comenta aqui embaixo, volta e comenta aqui, se você fez e o que você achou, tá bom? Vamos tentar comer mais saudável aí. Então, ok, vamos empratar, pra gente fazer o bife de frango. Meus amores, vamos agora então, a chuvinha parou, gente, que bom! Chuva é bom, eu gosto, mas só que atrapalha um pouquinho o vídeo, né? Então agora tá mais calmo aqui, vamos continuar. Aqui, ó, eu tenho um quilo de peito de frango. Quando você for fazer o seu bife de frango, você tira o seu frango do congelador e deixa na geladeira de um dia pro outro, tá? Não pode fazer com o frango congelado, porque não dá certo. Tentar descongelar a força também no micro-ondas e na água também não é a melhor opção, tá bom? A melhor opção é assim, o descongelamento natural. Então, tira do freezer e deixa na geladeira. Aqui eu tô fazendo um quilo. Como que a mãe vai tirar os bifes? Vou mostrar pra vocês. A gente tem que limpar o bife aqui. Limpar é tirar as partezinhas que não estão inteiras, a parte que tá mais alta do bife, pra ficar um bife bem perfeito e bem bonito. Quando você tá fazendo pra vender, isso é fundamental. Em casa, é legal também, né? Ter uma comida bem bonita pra poder comer, fazer pra sua família. Então, essas pontinhas que sobram, geralmente no restaurante, ou a gente junta tudo e dá lá pra saladeira pra ela fazer um salpicão, ou a gente pica pequenininho e faz um estrogonofe, ou um frango com catupiry. E como é grande quantidade de bife que a gente tira por dia, então dá uma quantidade bem grande. Aqui em casa, eu vou tirar todas as pontinhas, vou guardar, e amanhã, quando a gente estiver fazendo o cardápio de amanhã, eu vou fazer alguma salada que tem pontinhas de frango também. Então, já ativa o sininho pra você não perder o vídeo de amanhã, tá bom? Nós vamos fazer um cardápio completo também, com receitas fitness saudáveis, pra inspirar você. Olha que lindo, gente, que ficou esse bife. Minha mãe vai cortar mais um, e eu vou dar algumas dicas pra vocês. Apoia a sua mão no bife todinho, a pele do frango sempre pra baixo, aí você faz o primeiro corte, e depois você vai tirando, com uma faca bem amoladinha, mas com a ponta da faca, você vai cortando o seu bife, pra ele ficar bem inteirinho. Não pode ficar um bife muito grosso, porque senão ele não vai passar por dentro, e se ficar muito fininho também, ele fica aquele bife duro, não fica suculento. Então olha só, nesse pedaço aqui minha mãe conseguiu tirar três bifes bem grandões e bem bonitos. Sobrou essas pontinhas aqui que eu falei pra vocês que a gente vai guardar. Gente, peito de frango é a carne que é mais consumida geralmente por quem tá de dieta, né, ou quem quer uma alimentação mais saudável. Graças a Deus, né? Porque é a carne que geralmente tá sempre mais em conta no mercado. Então eu vou fazer pra vocês várias receitinhas com frango, receitinhas saudáveis, que são boas pra saúde, e cabem do nosso bolso, né? Tem gente que pensa que pra comer saudável tem que ficar comendo castanha, tem que ficar comprando temperos diferenciados, tem nada disso. Dá pra comer uma alimentação saudável, bacana e gastando pouco, tá bom? Que cabe no meu bolso e no seu também. Olha que lindo, gente, que ficou. Tira o bife assim, tá bom? Que vai ser um sucesso. Meus amores, bifes todos tirados, olha só, guardei as pontinhas aqui, igual eu falei pra vocês. Vamos agora pro tempero. Aqui eu tenho uma laranja espremida, o suco de uma laranja, sem semente, tá, gente? Eu vou colocar uma colher de sopa do tempero caseiro vermelho aqui do canal, e duas colheres de azeite. Vou fazer esse temperinho e vou passar no meu bife, um por um, com o auxílio do pincel. Eu gosto de fazer assim porque eu tenho certeza que todo o meu bife vai ficar bem temperado e não vai amassar o bife nem arrebentar o bife. Quando você coloca tudo numa bacia e mistura, aí pode ser que alguma parte não fique bem temperada ou você arrebente o seu bife, porque o bife é uma carne sensível, né? Então, fazendo dessa forma que você garante um resultado mais satisfatório, tá, gente? E não demora, é bem rapidinho. Passa de um lado, passa do outro e tá pronto. Esse tempero é o tempero caseiro aqui do canal. Então, ele já tem alho, cebola, tem pimenta do reino, tem colorau, e aí ele fica bem assim, ó, douradinho e ajuda o nosso bife a ficar com essa cor maravilhosa. E a gente coloca laranja também, que é um corante natural, que deixa o nosso bife bem douradinho. Se você não tem costume de colocar, pode colocar que vocês vão gostar. Meus amores, olha só, vamos agora então passar o nosso bife. Lá no restaurante, a gente utilizava a chapa, né, pra fazer o bife passado. Mas em casa você pode utilizar uma frigideira mais aberta, né, e um fundo mais grosso, tá bom? Se você tiver essa panela antiaderente também, é legal, porque aí você nem precisa de colocar o azeite que eu vou colocar aqui. Aqui, como minha panela não é antiaderente, eu vou colocar um fiozinho de azeite, tá bom? E aí eu vou colocar os bifes, abaixar a temperatura pra não espirrar em mim, depois eu vou colocar o azeite. Depois eu vou colocar o azeite. E aí E aí Meus amores, olha que lindo, gente, que ficou, minha mãe tirou aquela remessa e colocou a outra, tá? Ali tem uma cebola roxa, ó, grandona ou duas pequenininhas. Você parte em rodelas e solta a cebola. Isso é muito importante. Você vai virar aqui agora na sua panela, ó. E colocar duas colheres de sopa de água. Aí a gente vai deixar essa cebola que dá essa refogada, ela vai pegar o gostinho da carne, ela vai limpar aqui a nossa panela, porque o fundinho da panela vai soltando todo e vai dar esse gostinho especial na cebola. Então pode fazer desse jeitinho aqui, tá bom? Não coloca a cebola por cima do bife, nem precisa de fazer em outra panela também não, é na mesma panela. Inclusive, esse aqui é um segredinho, tá? Gente, deixa a sua panela aquecer antes de você começar a passar os bifes, viu? Se estiver fazendo no restaurante, na chapa também, deixa a chapa aquecer. Era muito comum as meninas colocarem o bife na panela ou na chapa fria, e aí você não tem o mesmo resultado. Olha só como a panela vai ficando limpinha, e a cebola vai ficando com essa cor douradinha, com esse cheirinho maravilhoso de alho. Sucesso, né? Olha que lindo que tá o nosso cardápio aqui hoje, gente. Vocês gostaram? Já deixa o like no vídeo, então, pro YouTube entender que você gostou, senão ele entende que você assistiu, mas não gostou. E aí quando eu fizer o próximo cardápio completo aqui, que vai ser amanhã, ele não manda o vídeo pra você. Olha isso, gente. Tem o macarrão, que é o carboidrato, tem a proteína de frango, e tem aqui a nossa saladinha. Perfeito, né? Pra você que não gosta de uma comida assim, mais seca, você pode também acompanhar com feijão. Feijão preto é muito bom pra quem tá de dieta, tá? É uma sugestão pra você. Mas aqui a gente tá focado, nós vamos comer só isso aqui, viu? É a nossa refeição de hoje. No final aqui dessa maratona de comida saudável, eu conto pra vocês quantos quilinhos que eu emagreci. Agora a gente vai fazer um suco pra acompanhar aqui a nossa refeição. Vou mostrar pra vocês como faz uma limonada mais saudável. E depois a gente vai fazer a marmitinha. Vou servir aqui e mostrar pra vocês como que eu faria se fosse pra eu vender, tá bom? Meus amores, pra nossa limonada, ó, tem um litro de água gelada ali no meu liquidificador. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Pode colocar o açúcar branco também. Ou você pode colocar o adoçante. Ou você pode colocar sem açúcar também, se você preferir, tá bom? Aqui eu tô utilizando uma opção um pouco mais saudável, que é o açúcar mascavo. Fácil de encontrar no supermercado vende. E o preço é acessível. Vou colocar duas colheres de sopa de leite desnatado também. E vou colocar dois limões. Minha mãe cortou as pontinhas dele, tirou o miolo, que é o que amarga. E aí picou em cubinhos, pra ficar mais fácil pra bater. E a gente vai bater ali agora no liquidificador. E depois a gente vai coar. E tá pronta a nossa limonada. Meus amores, prontinho. Tá pronto o nosso suco e toda a nossa refeição. Gostaram, gente? Eu tô cheia de ideias aqui, de várias comidas que a gente fazia lá no restaurante. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês em mais cardápios completos, tá bom? O suco, ele fica mais escurinho mesmo por conta do açúcar mascavo. Se você não gosta, você pode utilizar o açúcar branco ou adoçante, tá? Eu não gosto de adoçante. Prefiro o açúcar mascavo, ou mel, ou até mesmo tomar sem açúcar. Tá bom? Vou montar a marmita aqui agora, pra vocês verem como que ficaria. Aqui eu venderia por 15 reais em média, mais ou menos, é o preço médio aqui. E o preço que eu acho justo. Tá bem barato, inclusive, porque todos os alimentos estão muito caros. Comenta aí na sua cidade quanto que custa uma marmita comum e uma marmita fitness, tá bom? Espero ter inspirado e ajudado vocês na sua casa e no seu negócio. Que Deus abençoe então você, sua família e seus negócios. Um super beijo. Comenta aqui se vocês gostaram do vídeo de hoje, que eu vou fazer mais opções assim. E até a receitinha de amanhã. E até a receitinha de amanhã. E até a receitinha de amanhã.